Nós estamos lendo João no capítulo 3 E a primeira constatação é a seguinte Jesus não trabalhou sozinho Claro, vocês vão dizer, bom, os discípulos ajudaram Mais ou menos, ajudaram Ele distribuiu tarefas e tal, com certeza Jesus não atuou sozinho na sua missão Quem seria esse grande parceiro de Jesus? Vamos começar da anunciação, isto é, vamos lembrar Como foi o nascimento de Jesus, como foi a sua vinda ao mundo A sua encarnação Ele, Deus, foi dito à Santíssima Virgem Que ela conceberia por obra e graça do Espírito Santo A vinda de Jesus tem a participação do Espírito Santo Que gerou no seio da Virgem Maria Jesus na sua humanidade Espírito Santo Quando Jesus começou a sua missão E foi à sinagoga de Nazaré, onde tinha-se criado Leu um texto da Escritura, no livro do profeta Isaías Leu e explicou essa parte O Espírito do Senhor repousa sobre mim Ele me ungiu Aí diz a missão Anunciar o Evangelho aos pobres De várias maneiras O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito do Senhor que repousa sobre ele E o unge Como o óleo Quando se marcava um profeta, um rei Jogava o óleo, derramava o óleo Me ungiu o Espírito Que unge Jesus para a missão E o que é que diz o Evangelho hoje? Diz Bom, Jesus está dizendo que Ele veio da parte do Pai Veio do céu Ele dá testemunho sobre o anúncio que ele está fazendo Porque ele viu e ouviu E quem aceita o seu testemunho Tem a vida eterna Está dizendo isso E dizendo que ele fala da parte de Deus Porque Deus lhe deu o quê? Versículo 34 Vai na sua Bíblia O que foi que Deus lhe deu? Para garantir que as palavras de Jesus eram verdadeiras Eficazes Versículo 34 É a sua Bíblia De fato, aquele que Deus enviou Fala as palavras de Deus Porque Deus lhe dá O quê? O Espírito Sem medida Jesus não atuou sozinho Jesus trabalhou com o Espírito Santo Aqui está dito Ele mesmo dizendo Que Deus lhe deu Sem medidas Sem fronteiras O Espírito Para que as suas palavras O seu testemunho Fosse verdadeiro Eu fiz uma canção Que vocês já cantaram alguma vez Confiar em Deus Que fala disso Jesus nos deu A sua vida A sua força Mas também nos deu O seu Espírito Olha que beleza Como é que eu posso desistir? Como é que eu posso desistir? Se quem na cruz morreu por mim Me deu a sua força Me deu o seu Espírito Me encheu de esperança Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que vier Haja o que houver Em Deus eu vencerei Também recebemos de Jesus Ele que nos deu a sua vida Nos deu também o Santo Espírito Jesus não atuou sozinho A missão de Jesus foi assistida Inspirada Sustentada Iluminada Pelo Espírito Santo Assim quando ele voltou Ao céu Voltou ao Pai Ele nos mandou Para nós Sobre nós O Santo Espírito A segunda reflexão Pegando o texto Dos atos dos apóstolos Capítulo 5 Que nós lemos Escutamos há pouco Os apóstolos Não trabalharam sozinhos Tivessem trabalhado sozinhos Não tinham conseguido nada Quem lhes assistiu Quem lhes ajudou Quem lhes sustentou Nas perseguições Quem lhes fez Verais Verdadeiro O seu testemunho Você já sabe a resposta O Espírito Santo Claro Vejam só vocês No dia da Páscoa Jesus ressuscitou De madrugada E a noitinha Tardinha Eles estavam reunidos Em oração Casa fechada Porta tudo fechada Eles com medo Mas estavam rezando E Jesus chegou E Jesus os saudou Com a paz de Deus E soprou sobre eles Olha o símbolo do Espírito O vento Sopra onde quer Soprou sobre eles Como na criação Deus que soprou O boneco de barro Isso deu-lhe vida Porque soprou Nas suas darinas É uma representação Teatral da criação Jesus soprou Sobre os apóstolos E lhes disse Recebam O que? Maestro O Espírito Santo Está sabido o maestro O Espírito Santo Recebam o Espírito Santo Aqueles a quem vocês Perdoarem Serão perdoados Por causa do Espírito Santo Aqueles a quem vocês Retiverem os pecados deles Serão retidos Por causa da ação Do Espírito Santo Que torna eficaz Verdadeira A graça de Deus Que nos chegou Por meio de Cristo Os apóstolos hoje Nessa história Foram Foram levados Ao Sinédrio Já tinham sido presos Já tinham sido soltos Quando houve a reunião Do Sinédrio Somos sacerdotes Todos os que faziam parte Anciãos e saduceus E Vamos chamar os prisioneiros Porque eles não estavam Mais na prisão Estavam pregando no templo Vai buscá-los Trouxeram eles Para a sessão Do Sinédrio E o sumo sacerdote Começou reclamando Diz Nós proibimos vocês Vocês nos desobedeceram Nós proibimos Terminantemente Que vocês falassem Nesse nome De Jesus E vocês ainda Estão nos acusando Pela morte dele Pedro tomou a palavra E disse Esse Jesus Que vocês mataram Que vocês crucificaram Deus o ressuscitou E o constituiu Senhor e Juiz Supremo Salvador de Israel Disso nós somos testemunhas Nós e o Espírito Santo Nossa Mãe de Deus Você percebeu? Os apóstolos Estavam assistidos Na sua missão Pelo Santo Espírito De Deus É isso que está No versículo 32 Desse capítulo 5 Disso somos testemunhas Nós e o Espírito Santo Que Deus concedeu Aqueles que lhe obedecem Os apóstolos Estavam assistidos Sustentados Pelo Espírito Santo O Espírito Santo É quem garante Que a missão de Jesus Continua É o Espírito Santo Quem garante Que Jesus Está presente Aqui Que essa palavra Se torna Viva Que é Este pão Será Corpo de Cristo Tudo isso É a ação Do Espírito Santo Que atualiza A presença De Jesus Ressuscitado Nesse mundo Na sua igreja A serviço Da salvação Do mundo A terceira coisa São vocês Que vão me dizer É que nós Não Trabalhamos Sozinhos Olha que coisa Abençoada Nós da AMA Por exemplo Fazemos um bocado De coisa Nessa pandemia Nós estamos Nos virando Nos 30 Nós estamos Fazendo live Nós estamos Fazendo missa Semanal Nós estamos Fazendo missa Na rádio online Nós temos Uma programação Nossa Quanta coisa Nós estamos Inventando Entre aspas Ou fazendo Aquelas que fazíamos Presencialmente Criando outras Para criar proximidade Para assistir as pessoas Para não abandoná-las No momento de tanto sofrimento De tanta dor De tanta solidão De tanta ansiedade Para estarmos Com a palavra de Deus Com a graça do Senhor Nós estamos Sozinhos A igreja A igreja não está Sozinha Os bispos Católicos Estão reunidos Em uma assembleia Na 50ª Assembleia Geral Da CLBB Via online Pela primeira vez Uma reunião Mais de 400 pessoas Via online Decidindo Conversando Rezando Dirigindo os destinos Os caminhos Da igreja no Brasil Como o grande colégio Dos apóstolos Mas não estão sozinhos Quem está com eles Quem lhes garante Quem lhes dá a chancela Quem os sustenta Nas dificuldades E nos problemas O Espírito Santo de Deus Como sustentou os apóstolos Que disseram Diante do sumo sacerdote E do sinédrio Grande conselho de Jerusalém Nós devemos obedecer Antes a Deus Do que aos homens E continuaram A sua missão Mesmo apanhando Sendo perseguidos Sendo presos Ou com a maior parte Chegou todos Chegaram até o martírio Eles e muitos E muitos E muitos É o Espírito Santo É o Espírito Santo Na igreja tem O que nós chamamos Os carismas Isto é O Espírito Santo Concede As famílias religiosas As pessoas Em particular Dões Carismas A serviço da missão Para que se possa Evangelizar Se possa dar Testemunho de Jesus Nós que formamos A família salesiana Que tem Referência na pessoa E no carisma De São João Bosco Reconhecemos Essa família Foi criada Pelas mãos de Maria Pela intervenção Do Espírito Santo Para servir a igreja Como tantas Outras famílias religiosas Os franciscanos Os jesuítas Os redentoristas Os capuchinhos Tanta gente Trabalhando E todas as novas comunidades Serviços Carismas Dons do Espírito Para a evangelização Não estamos sozinhos Só por nossas forças Já tínhamos naufragado Força E apenas pelas Condições humanas Dos que lideram A igreja Há dois mil anos Nós já teríamos Naufragado Há muito tempo Mas o Espírito Santo Nos assiste Nos ilumina Não garante Que nós não erramos Nós continuamos a errar Mas apesar De nossos erros E nossos despropósitos E nossa mesquinhez O Espírito Santo Nos garante Uma direção Suscitando lideranças Suscitando No coração das pessoas A fidelidade Sustentando o testemunho Nas horas difíceis Nas horas da tentação Porque também na hora Da facilidade Tem as tentações Para nos desviar Do caminho de Deus Jesus não atuou sozinho Os apóstolos Os apóstolos Não trabalharam sozinhos Nós não atuamos sozinhos O nosso grande parceiro A nossa grande garantia É a presença A atuação Do Santo Espírito de Deus Que atualiza em nós E na Santa Igreja A presença de Jesus Ressuscitado Liderando e salvando O mundo Liderando e salvando